Tivemos aí um atraso de 20 minutos, mas a gente vamos tirar esse atraso. Isso, assim, lógico, dependendo da agenda de cada professor, né? Porque já estavam combinados até às 10h30, mas se os professores concordarem, a gente vai até aí umas 10h50, enfim. Primeiramente, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube e aqui pelo... E aqui pelo... Tiago tá ligado, viu, Tiago? Cuidado aí. É pelo... Zoom e pelo YouTube. Antes de mais nada, eu quero agradecer os professores, professor Minatel, professor Nathanael, professor Elid, professora Mary Elbi, por estarem aqui conosco pra discutir o tema aí de alta complexidade, né? E antes da gente começar, eu sempre tenho aqui que dar os créditos aos nossos patrocinadores, o pessoal que patrocina e apoia a PET. Então, temos aqui a consultoria em leilões, a LM, o GoTex, empresa de software, MP, Queiroz Cavalcante, escritório de advocacia em Pernambuco, o Bergamine Advogados, o Galdêncio Advogados, o Salucci Marangoni, parente de Jabor, lá do Salucci, que entrou recentemente, enfim. E a programação de cursos, agora em agosto, a gente começa o nosso curso de especialização em tributação e compliance, um curso com 51 horas, com 17 encontros, com alguns desses professores que vocês estão vendo aí em cima. Na mesma semana, a gente começa já o tradicional curso de especialização em imposto de renda das empresas, com 51 horas. em agosto, em agosto, sexta de sábado, eu e o Daniel Dix criamos um curso específico sobre tributação da indústria e do petróleo. Um curso de 30 horas, né? É bastante, muito interessante, e a maioria dos professores são de executivos da área da indústria e do petróleo. Uma curiosidade, apenas um comentário, é que de todos os inscritos nesse curso até agora, todos são do Rio de Janeiro. Claro, a indústria me parece que está toda baseada lá, né, Elidia? A Elidia estava balançando a cabeça, concordando. Depois, em agosto, ainda a gente tem um curso de extensão em direito a doaneiro e tributação do comércio exterior, um curso com 30 horas. A maioria dos professores são conselheiros do CARF. Lá, para o finalzinho de agosto, criamos um curso novo com relação ao tema tributação das startups, né? Com esses professores que vocês estão vendo aí, o Quiroga, a Gisele, o Igor, o Renato, enfim, toda a galera aí que o pessoal da PET já conhece. Em setembro, tributação das cooperativas com o Renato Lopes Bech, o Paulo Aires, o Rodrigo Forcinete, a Tatiane, e o curso de extensão em processo tributário, judicial e administrativo, com o Leandro Paus, a Karen, o Rodrigo Forcinete e companhia. Ah, tá, o curso de extensão em direito contábil lá em outubro, que é a segunda turma, revista e ampliada, a turma do ano anterior. Tinha 30 horas, essa foi para 42 horas. A gente tem aí a Elid, que está com a gente, o Edmar, o Vitor, o professor Eliseu Martins, o Tumi, e mais, o Natanael também está lá. Tem uma galera, tem uma, cada aula, se não me engano, tem três professores, professor e debatedor, né? E aqui não cabe o nome de todo mundo, tá? E para, acho que fechando aqui, a terceira turma do curso de extensão em tributação e contabilidade no agronegócio. Esse é o curso mais procurado aqui na PET. A gente tem lá a presença, as aulas inaugurais, o Heleno, o professor Eliseu Martins, também está com a gente, o Gimiro, o Calcine, etc. Bom, vamos aqui voltar, depois que a gente já fez a nossa apresentação. E, o tema que nós vamos discutir é o lucro arbitrado, o auto-arbitramento e as suas consequências, né? Eu me lembro, Elid e caros amigos, que lá, no começo lá dos anos 90, veio a medida provisória 812, eu era contabilista, era auxiliar contábil, começando lá a minha carreira, uns 22 anos, e eu me lembro que veio a medida provisória 812, que foi convertida na lei 8981, e ela trazia um dispositivo que para nós, que na época eu era contabilista, não tinha feito direito, trazia uma informação. Quando a receita bruta for conhecida, o contribuinte poderá fazer a opção pelo lucro arbitrado. Então, na época, na nossa cabeça, opa, eu posso optar pelo lucro real presumido do arbitrado. Isso é uma escolha. Independente de... Ah, mas se a contabilidade estiver boa? Não, mas olha, a literalidade da lei... E ficou essa discussão. Eu me lembro de uns congressos na Iob e na Tanael, o Nathanael falando lá em 97, 98. Se eu não me engano, não me falha a memória, Nathanael. Se não me falha a memória, eu falando ontem com o Edmar, eu falei, olha, eu acho que naquela época, eu acho, talvez o Nathanael vai me desmentir, que o Nathanael, naquela época, dizia que podia. Que podia fazer, sim, a opção pelo preso, pelo arbitrado, e que não haveria nenhum problema. Ele vai esclarecer daqui a pouco. Continua dizendo, mas... Exatamente. Só que hoje, essa dúvida, pelo menos a jurisprudência já disse que não pode, já tem problemas. O próprio STJ, aqui, o livro do Edmar, ele fala que, ele usa uma expressão, não obstante isso, o STJ afirma que constitui conduta torpe a criação de condições para acesso ao lucro arbitrado por ações ou missões propositais pelo contribuinte. Enfim, mas eu, até hoje, eu sempre, no nosso curso de especialização em imposto de renda, na aula inaugural, eu sempre pergunto isso para o professor. E aí, pode ou não pode? Qual é a sua opinião pessoal? A jurisprudência já disse que não pode. Enfim, vamos começar, então, a ouvir a professora Elid. O professor Elid tem a palavra. Obrigada, Marcelo. Um bom dia a todos. na pessoa do Marcelo, eu cumprimento aqui todos os meus colegas aqui de mesa e todos os nossos ouvintes. Marcelo, eu volto aqui no artigo 44 do CTN que trata da base de cálculo do imposto sobre a renda e diz que a base é a renda real, a renda presumida e a renda arbitrada. Eu fui formada, estudei na São Francisco, num contexto de que a renda real seria a única renda à base de cálculo do tributo e acredito nisso até hoje. A renda presumida é uma opção que se dá ao contribuinte e a renda arbitrada sempre pareceu, não uma pena para mim, mas uma metodologia própria do fisco quando as regras não forem cumpridas. Então, para chegar naquele dispositivo que você mencionou quando você era, não vou dizer que você era pica-pau, mas que você era um trainee de contabilidade, porque a gente às vezes essa palavra pica-pau em auditoria, que é o cara que está começando. Então, a discussão é que a lei 8541, a discussão é antiga, se pode, se não pode, ela vem muito antes da década de 90, mas o dispositivo da lei 8541, artigo 21, que foi revovogado pela 8981, ele dizia claramente que a autoridade tributária arbitrará o lucro. Então, era muito claro pela lei 8541, artigo 41, que a autoridade é que tinha essa competência. Esse dispositivo foi revovogado pela 8981, que você citou, artigo 47, e ele diz que a pessoa jurídica será o lucro arbitrado quando vem as hipóteses todas da legislação. E depois de citar todas essas hipóteses, você tem razão, o parágrafo primeiro desse dispositivo, desse artigo 47, ele fala que quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras previstas nesta sessão. E a primeira leitura que se faz é uma leitura do que parece ser uma faculdade do contribuinte eleger afora o lucro real ou lucro presumido, também o lucro arbitrado nestas condições. Esse dispositivo não parece para mim inverter o entendimento que eu tenho do artigo 44 do CTM, ou seja, ele não me parece ser uma opção do contribuinte. Ou se o contribuinte estiver autorizado a fazê-lo por esse parágrafo primeiro, ele deveria estar absolutamente enquadrado nas mesmas disposições que se exige que o fisco encontre, enquadre a sociedade. Ou seja, eu não posso me auto-arbitrar porque eu acho que eu não vou cumprir as determinações de escrituração, eu estou no lucro real, não vou cumprir as determinações de lucro real. Então, eu já vou me auto-enquadrando. É verdadeiro que você falou que a jurisprudência se firmou no sentido de que não é uma opção, de que é uma faculdade do fisco ou uma modalidade do fisco. Quando se discutia o lucro arbitrado no passado, ele era utilizado pelo fisco como medida extrema, até as decisões do CARF eram sempre assim, o lucro arbitrado é medida extrema, ou seja, ele não achou nenhuma nas qualificações, o sujeito não tinha nenhuma qualidade de lucro presumido para estar dentro do lucro presumido. Ele estava no lucro real, mas ele tampouco tinha qualquer contabilidade que permitisse fazer a prova do lucro real. Então, o lucro arbitrado era medida extrema do fisco e às vezes quando não tinha receita ou quando não tem a receita, você vai nas outras modalidades, que vai atrás dos ativos, vai atrás de outros elementos de arbitramento. Então, esse parágrafo primeiro, se a gente quiser dar uma extensão maior de que o contribuinte possa usá-lo, ele deveria ser usado por uma questão, eu ouvi outro dia uma palestra do ministro Marco Aurélio Mello, uma palavra que ele usou muitas vezes e que me chamou a atenção, fui até estudar, tanto no Kelsen quanto em outros filósofos, que é a organicidade do direito. Ou seja, eu não entendo, achei que é muito próprio aqui para o que a gente está discutindo, eu não posso entender que o contribuinte possa optar em qualquer momento pelo lucro arbitrado se ele não preencher nenhum dos requisitos que são exigidos do fisco para que ele possa enquadrar o contribuinte nessa situação. Então, o modelo, o sistema tem que estar organizado de tal maneira que as coisas estejam absolutamente suportadas. Então, o que eu te diria da leitura desse parágrafo primeiro que parece que subverteu a ordem do que estava escrito naquele artigo anterior, o 41 ou 21 da legislação do 8541, ele, na verdade, o outro era uma norma mais clara, mais clara no sentido de dar uma linha de entendimento ao que está disposto no nosso Código Tributário Nacional. Agora, este dispositivo é duvidoso da forma como está escrita, eu acho que pode gerar dúvida sim, mas se interpretado no sentido de que o contribuinte poderá fazer isso, ele tem que estar absolutamente enquadrado naquelas condições. Por isso que a decisão do tribunal é que você não pode dolosamente se enquadrar no dispositivo dizendo que você vai usar o arbitrado se você não preenche aqueles requisitos que o fisco deve buscar. Essa discussão de arbitramento também, aqueles que viram o nascimento do decreto-lei 1598, e aqui eu me permito falar do Nathanael e acho que do professor Minatel também que conheceram, havia até um dispositivo de você arbitrar o custo quando você não conseguia integrar com a contabilidade. Você lembra disso, Nathanael? Então, tinha algumas entidades que não conseguiam cumprir os requisitos de custo integrado com a contabilidade, então, permitia-se fazer um arbitramento, era o que se entendia naquela época, então, já vou me enquadrar nesse arbitramento e daqui eu já não vou ter mais problema, nem vou fazer a contabilidade integrada, isso depois foi até desmistificado, mas de qualquer maneira eu acho que se aplicava esse parágrafo primeiro no contexto do sistema, ele teria que ser aplicado para alguém que comprove, ele não tem escrita por qualquer razão, ele está no lucro real, ele não tem, ele não fez, ela é falha, ou se ele usou o presumido de forma indevida, ele poderia se enquadrar, mas dentro desse contexto de estar absolutamente dentro do sistema e dos requisitos do sistema. entendo que esse seria um primeiro comentário que eu tenho para fazer e agora deixo os meus outros amigos aqui fazerem os comentários, vamos lá. Agora, maravilha, vamos passar então para a professora Mariel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia aos colegas de mesa virtual, de tela virtual, não é nem mesmo, né? agradecer a Marcelo o convite e parabenizar a Pete, né? Que eu vi que está com tantos cursos, tantas coisas aí com o pessoal da maior competência, de grandes juristas e professores, né? E para discutir esse tema, e aí, graças a Deus, eu não sou tão, assim, tão mais, tem mais tempo como o Nathanael que estava lá no 1598, mas depois eu li o 1598, mas eu estava na Receita Federal como auditora quando a lei 838391, ela revogou o autoabitramento, ou seja, ela botou vedado o autoabitramento lá no artigo 41. Então, se vedou é porque tinha, né? Senão, não precisava vedar, né? Então, dizia que somente será admitido em caso de lançamento de ofício. Depois veio a 9.000, eu vou fazer isso porque é interessante esse histórico, né? A 9.541 que disse, e é importante, que o contribuinte poderá por excepcionalmente, ou seja, lá vedava totalmente, aqui ele disse, ó, é do físico, mas o contribuinte pode fazer em caso fortuito e de força maior em caráter excepcional. Então, ele deu o caráter excepcional. Isso durou dois anos, 93 e 94, porque essa regra foi, é do artigo 21 da 9.541, ela foi revogada pela lei 8.981. E aí, como a Elidie falou, né? Ela permitiu que pudesse ser feito o auto-arbitramento. Então, ela disse, é a partir de 95, né? O auto-arbitramento passou a ser pela autoridade fiscal, pelo contribuinte nas hipóteses em que ele puder optar pelo auto-arbitramento. Então, auto-arbitramento existe, é permitido pela lei. A questão que a gente coloca é a seguinte, ele pode ser utilizado como planejamento tributário, né? Então, vamos lá. A lei 9.430, posterior de 96, ela já disse o seguinte, que, a partir de 97, o imposto sobre a renda de 97 será tributado, será determinado com base no lucro real para assumir de arbitrário. Então, é uma das hipóteses de apuração do lucro real, né? Muito bem. Inclusive, a possibilidade de dentro de um mesmo ano você ter regimes diferentes, né? Lucro arbitrado e lucro real desde que você tenha a contabilidade para fazer o lucro real. Muito bem. A lei 8.981 trouxe aquela questão, quando conhecida a receita bruta, que está lá no perguntão, etc. Só que a 9.430, ela disse o seguinte, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real presumido ou arbitrado por períodos trimestrais. Ela não colocou nenhuma exigência. E aí, muito bem, colocado lá no CTN, também ele disse que era apurado lucro real, presumido e arbitrado como uma das hipóteses. Então, como era uma das hipóteses do CTN, a lei ordinária poderia vir e regulamentar. E ela regulamentou o lucro real, contabilidade, lucro presumido, um percentual de presunção e lucro arbitrado, um percentual de presunção, inclusive, já até escrevi não como uma punição, mas é porque não tem outra forma de você apurar. Mas não é mais um caráter excepcional. Por quê? O excepcional foi 93, 94, revogado a partir de 95. Então, digamos assim, é um caráter normal, uma das três opções, porém, para se adotar, você tem que estar nos requisitos. E o requisito é não ter contabilidade, a contabilidade é emprestável e até não ter lucro real, etc. Muito bem. Lá no artigo 27 da mesma lei, ele diz, na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, os coeficientes serão aqueles lá. ele não vedou, embora lá você tenha dizendo o seguinte, que no 47 981, ele diz, quando conhecida a receita bruta, pode afetar o pagamento com base no imposto de renda, com base nas regras previstas nessa seção. Conhecida a receita bruta, aparentemente, aí você teria dois requisitos, conhecer a receita bruta e incluir nas hipóteses de arbitramento. Só adiantando, eu acho, que arbitramento, a opção pelo lucro arbitrado, só poderá ser feita nas hipóteses que você não tem a contabilidade, etc. E aí o judiciário não pode dizer que foi torpe ele usar, porque ele pode não ter realmente o livro, o Lalu, etc. E como eu já vi atual contribuinte que tinha tudo menos valor, foi utilizado arbitramento porque era mais oneroso do que o lucro real. Como também eu já vi o contribuinte não tinha nada, mas fez auto-arbitramento e o fisco disse, ah, não, mas você tinha lá um balanço que foi lá para o CVM, até um caso do CAR, então, se você tinha balanço lá para ele, você tinha conhecida e você não fez arbitramento porque era menos gravoso. Então, você vê que não tem coerência na aplicação dessas normas. é o seguinte, quando der mais imposto lucro real, quando der menos mais imposto lucro arbitrado, essa sempre possibilidade do fisco. Mas eu entendo que o contribuinte também pode, e pode também quando não conhecer a receita bruta. Por que eu digo isso? Porque se realmente ele não tem o livro, não tem a contabilidade regular, ele vai apurar com base em quê? Eu já discuti isso desde a época que eu era da receita federal. Ele vai ficar lá de braço cruzado, eu só posso apurar meu imposto quando chegar um fiscal para autuar para o lançamento de ofício. Seria um critério absurdo. Você estaria impedindo da pessoa cumprir a lei. Então, a lei não pode vedar o próprio cumprimento dela. Eu não tenho a escrituração nenhuma daquelas hipóteses de arbitramento. Não conheço a receita bruta, só conheço compra ou aluguel, aqueles critérios lá. Aí eu não vou poder apurar. Claro que pode apurar. Por quê? Porque se o fiscal chegar depois, ele vai fazer o quê? Não conhece receita bruta, vai aplicar uma daquelas hipóteses. E uma daquelas hipóteses, o fiscal faria mais o quê? Cobrar a multa de ofício 75% ou 150%. Então, você veja que é uma incoerência esse tipo de interpretação. Por quê? Ele pode se auto-arbitrar, mas seja conhecida a receita bruta. Ele pode, utilizando esse que se enquadra nas hipóteses de arbitramento, como também ele vai poder fazer se não conhecer a receita bruta, porque vai ser o único critério que ele vai ter para fazer o arbitramento. Caberia aí, no caso, o fiscal provar que ele tinha outros fósforos e não usou. ou seja, o fiscal teria que apurar a receita bruta dele para dizer que é conhecida e autuar com base nessa receita bruta. Ora, mas se o fiscal tiver que apurar a receita bruta dele, ele não conhecia a receita bruta, não foi apurado. Então, você veja que é incoerente você restringir que, quando não conhecida a receita bruta, o contribuinte não possa operar. Ele não vai poder ficar de braço cruzado sem apurar o resultado dele porque não conhece a receita bruta, embora além dele. O que eu acho quando ela diz? Se o lucro arbitrar da pessoa jurídica não conhecida a receita bruta será determinado através de procedimento e ofício mediante a utilização. Artigo 51 da lei 8981. Certo, quando não coincida o cara faz lançamento de ofício com base nisso. E quando não coincida eu também entendo que o contribuinte vai poder sim utilizar porque seria desarrasado, desproporcional e impedir que ele cumprisse o dever de pagar tributos quando existe a previsão legal porque ele não fez. E é interessante isso que também a microempresa pode fazer esse autoarbitramento, ou seja, apesar de ela ter o regime todo especial, se ela também não tiver escrituração, etc., ela também vai poder fazer receita bruta e as hipóteses de arbitramento, eu entendo que sim, então tem autoarbitramento e receita bruta seria com hipóteses de arbitramento, ou seja, seriam dois requisitos conjuntos. Arbitramento com aquelas hipóteses também de arbitramento que estão na lei. o que eu entendo e salvo melhor juízo gostaria de ouvir meus nobres professores, que aprendi muito aí com todos os quatro, se ela não tem a receita bruta, ela vai poder se arbitrar sempre, ou seja, na realidade o que eu acho que é obrigatório é estar enquadrado em uma das hipóteses de arbitramento e essas hipóteses não serem fraudulentas, ou seja, ele tinha a contabilidade e desfez para poder se autoarbitrar, mas, entrando enquadrado nas hipóteses de arbitramento eu entendo que conhecido ou desconhecido a receita bruta o contribuinte vai poder sim fazer o autoarbitramento. Então, por um momento é isso só porque eu acho que se eu há as formas de tributação regular desde que ele se enquadre nas hipóteses de fazer arbitramento. Então, para o contribuinte não é excepcional e para o fisco sim é excepcional porque se ele tiver de outra forma como a porra ele não vai poder aplicar o arbitramento. Por hora é só, quero ouvir aí meus mestres. Obrigada. Maravilha, Mery. Obrigado. E lá no no YouTube lá tem algumas perguntas essa é a pergunta o Cordeiro está lá falando se essa questão do lucro arbitrado ele é uma opção do contribuinte ou o contribuinte só pode antecipar o pagamento pelo lucro arbitrado e aguardar a fiscalização aguardar se a Receita Federal concorda com aquele autoarbitramento ou não. Então aí Cordeiro presta atenção nesse debate aqui que o pessoal vai terminar respondendo acho até que já começaram já a responder Emeriel ainda entrou mais numa outra parte olha mesmo que a Receita não seja conhecida o contribuinte ele pode também se autoarbitrar nos termos lá eu se não me engano dos 603 do regulamento do imposto de renda atual e aí antes de passar pro Minatel e Nathanael eu queria colocar mais uma pergunta no meio que foi da minha conversa ontem com o Edmar a gente está publicando um livrinho sobre lucro presumido então a gente está conversando quase todos os dias eu e o Edmar aí nós falamos Edmar você coloca aqui no seu livrão posto de renda das empresas a 14ª edição livro já tradicional que se o contribuinte está lá no artigo 603 o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido fui lá e optei pelo presumido chego fiscal normalmente na minha vida prática quando isso acontece normalmente o fisco vem e faz autuação com base no lucro real trimestral das vezes que ocorreu o lançamento pelo lucro real anual o alto caiu no CARF porque a regra geral é lucro real trimestral mas o artigo 603 e de novo fazendo aquela interpretação literal rápida ligeira e perguntando para os juristas para os especialistas está lá contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido ele será imputado pelo lucro arbitrado como assim como assim é o presumido é o presumido com contabilidade ou seria o presumido sem contabilidade talvez o legislador tenha dito aqui aquele presumido que tem livro caixa não sei se vocês puderem também tentar responder isso para nós é mais uma pergunta mas professor Minatel tem a palavra ok professor Marcelo agradeço agradeço pelo convite para participar desse evento da PET que está sempre pontificando aí nas atualizações e nesses debates tributários sempre enriquecedores eu quero cumprimentar aqui a minha amiga Elid quero parabenizar tanto a Elid como a Maria Elbe pelas ponderações que já fizeram e contrariamente o que diz a Maria Elbe eu é que sou aluno e sempre estudando aí nos livros aí das nossas amigas sempre é de lá que nós retiramos aí os ensinamentos nessa nossa conversa aqui cumprimentar o Natanael que aqui também meu amigo de batalha meu companheiro de antigo conselho de contribuintes o verdadeiro tribunal administrativo onde os debates eram bastante enriquecedores e vejo que trabalhei lá no conselho e como representando a fazenda e o Natanael representando os contribuintes isso não tinha nenhum não tinha nenhuma rejeição em razão disso e porque sempre estivemos interessados em depurar o conteúdo das novas jurídicas e aproveitando o que a Elid colocou aqui e buscando a sua organicidade de que maneira devem ser implementadas essas regras para buscar a efetividade da tributação mas com harmonia a organicidade e não com atipicidade né então eu começo isso para dizer o seguinte a Miriam colocou bem aí a evolução histórica também comentada sobre o problema do arbitramento arbitramento eu vejo né e sempre foi assim arbitramento está lá no CTM bem colocado é uma das hipóteses de apuração da base tributável né quando impossível ser apurada pela via normal por isso que arbitramento não se confunde com arbitrariedade arbitramento é técnica arbitramento é técnica para se encontrar a base tributável quando não é possível chegar a ela por outras vias e está contemplada lá no quadro tributário nacional e por isso encampada na legislação do imposto de renda mas encampada na legislação do imposto de renda de que maneira como uma das formas de apurar a base de cálculo uma das a receita incorpora isso inclusive como um dos regimes de tributação então no IRPJ eu tenho três regimes de tributação o lucro real o lucro presumido e o lucro arbitrário e aí então se nós tivemos a fase que arbitramento é só pelo fisco era privativo do fisco né é diante das situações de impossibilidade de apurar a base tributável então era privativo a Mery mostrou que tivemos uma época que foi facultado o autoarbitramento nessa evolução nós chegamos a lei 8981 de 95 que reabriu a meu ver a possibilidade do contribuinte né se autoarbitrar e aqui então eu volto ao texto da lei 8981 porque o artigo 47 no capto dele o que ele diz o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quanto aqui o comando é impositivo e é impositivo para o fisco né é o fisco e por isso que eu sempre quando trato do arbitramento como técnica diz olha e a jurisprudência do carfe é rica nesse sentido é medida extrema sim porque eu devo preservar as apurações de base tributáveis que são as normais que levem ao lucro real como disse ali que é o lucro efetivo ou respeito e uma opção porque lucro presumido é por opção né ele não é é imposição do fisco respeite uma apuração de opção que a legislação deu que é o lucro presumido ou sendo impossível respeitar a opção e sendo impossível ter o lucro arbitrado com medida do fisco e aí então 47 listas hipóteses em que impositivamente né compulsoriamente o fisco tem que aplicar e aqui então vem outra característica dessa técnica quando o arbitramento é do fisco não comporta discricionariedade não cabe o fisco dizer olha é é diante dessa situação é melhor eu arbitrar que dá menos não comporta tá se eu tomar a base tributável e alocar isso na opção feita pelo contribuinte dá muito mais então eu vou arbitrar que dá menos não comporta essa arbitrariedade tá esse juízo de piedade do fisco é difícil ver mas em alguns casos ver juízo de piedade como fundamento de todos eu usei isso porque dá menos no lançamento é ato privativo e nos termos da lei por isso é compulsório então vem aqui no 47 ele lista as hipóteses em que o lucro será arbitrado e coloca todas as hipóteses uma dessas que o Marcelo chamou atenção tá lá no inciso 4 o contribuinte optar indevidamente pela tributação com mais lucro presumido se ele não podia optar e optou ele só resta tributar pelo lucro real se tiver as condições a meu ver e se reunir as condições como arbitramento do fisco a medida extrema não pode sair arbitrando só porque ele é indevidamente optou ele indevidamente optou porque no ano anterior a receita bruta dele foi superou 78 milhões mas ele não se deu conta no ano seguinte ele continuou optando é a opção indevida mas se ele reúne as condições tem contabilidade tem como apurar o lucro real como medida do fisco tem que respeitar a possibilidade de apuração da base o arbitramento do fisco a medida extrema bem eu vou depois isso ao paráculo primeiro e o paráculo primeiro vem lá quando conhecida a receita bruta o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras dessa sessão quais são as regras dessa sessão as regras do lucro arbitrário quais são as regras dessa sessão as regras para apurar base de causa agora eu vejo o paráculo primeiro não tem nenhuma sintonia com o capto o paráculo primeiro é exceção ao capto porque no capto é norma impositiva compulsória o paráculo primeiro é norma dirigida ao contribuinte o capto é norma dirigida ao fisco então eu não posso na norma dirigida ao contribuinte entender a meu ver que os requisitos que estão lá para o fisco são aplicáveis também para o contribuinte ou para o primeiro é uma outra regra jurídica o capto está destinado ao agente fiscalizador que compulsoriamente tem que arbitrar abro uma possibilidade agora me dirijo ao contribuinte digo olha se for conhecida a receita bruta você mesmo pode fazer o auto arbitramento então eu não consigo vincular as condições do capto aquelas hipóteses com o paráculo primeiro e aí quem fez isso foi o regulamento do imposto de venda o regulamento do imposto de renda lá no artigo 604 ele trata inclusive com o subtítulo arbitramento pelo contribuinte que é o auto arbitramento e vem lá quando conhecida a receita bruta levando esse paráculo esse artigo 47 diz lá e aí acrescentou aqui essa locução e desde que ocorrida as asipó dos 603 as asipó dos 603 não são para o contribuinte as hipóteses dos 603 dos incisos são para o físico então a meu ver essa regulamentação do essa inserção do regulamento do imposto de renda no Rio 2018 ela é foi uma interpretação a meu ver que não é coerente ela não guarda coerência com o texto interpretado é uma é uma locução acrescentada aqui a meu ver indevidamente o 47 para o primeiro se quisesse o legislador devia ter colocado isso quando conhecida a receita bruta e verificadas as ocorrências do do capítulo do dispositivo aí estaria de acordo essa verificação das ocorrências essa condição a meu ver não está presente na lei e portanto ainda que a jurisprudência seja em todo outro sentido inclusive trazendo o dispositivo comissionário do STJ que diz que ações propositais condutador o problema da jurisprudência é esse chega um caso escabroso no poder judiciário sobre o tema onde houve abuso onde houve fraude onde houve exatamente essa conduta aí firma um julgado no sentido que o arbitramento é para tirar proveita motivo torpe e aquilo começa a valer para todos os casos lamentavelmente é isso que ocorre é o que eu digo muitas vezes o caso que é paradigma para conduzir um precedente que cria uma jurisprudência ele está sentado em cima de uma situação extravagante de uma situação totalmente atípica e no entanto aí firma um preconceito em relação àquele tema acho eu que é possível o auto-arbitramento entendo aqui que a regra do Paral 1º é outra regra o capta dirigido ao físico o Paral 1º dirigido ao contribuinte e no Paral 1º não tem essas condições bem essa é uma primeira premissa que fixo aqui na sequência e que muitas que vem as consequências consequências do auto-arbitramento como fica o lucro distribuído porque a legislação diz que é isento até então enquanto não não vinga aí esse maluco projeto de reforma tributária diz que é o artigo 10 da 9249 de 95 que trata da regra de isenção diz que é isento do imposto de renda o lucro o lucro submetido a tributação pela sistemática do lucro real presumido o arbitrato é isento na distribuição aos sócios que lucro ou a isenção contempla que lucro quando a hipótese é o auto-arbitramento qual o lucro qual a parcela de lucro se vejo que se eu estou diante de um auto-arbitramento em que o sujeito passivo mantém regularidade da contabilidade o lucro que está lá na contabilidade é que pode ser distribuído com isenção porque essa regra de isenção ela não tem ela não tem um sincronismo com o valor efetivamente tributado mesmo no lucro real lucro real minha base de cálculo lucro real tipo é de 100 e o meu lucro contábil muitas vezes é de 20 eu consigo distribuir 20 embora eu tenha tributado 100 porque o meu lucro contábil passivo de isenção é só 20 a hipótese contrária também meu lucro real é de 100 e o meu lucro contábil é de 150 e a legislação assegura hoje que eu distribuo com isenção então não tem esse sincronismo assim como não tem no lucro presumido lucro presumido que é uma base estimada eu tenho uma base de cálculo e a contabilidade pode me dar outro patamar de lucro para distribuição isso também ocorre com lucro arbitrado vou colocar aqui e vou dizer mais isso está admitido pela legislação tributária a IN 1700 de 2017 que é o verdadeiro regulamento hoje administrativo da Receita Federal do Imposto de Renda lá no seu artigo 238 no seu parágrafo segundo do artigo 238 diz lá que é passivo de distribuir com isenção do Imposto de Renda o lucro tributado pela pessoa jurídica seja na sistemática do lucro real lucro presumido ou arbitrado o que diz esse artigo 238 no seu parágrafo segundo no caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRPF está assegurada a isenção expressamente ainda que nessa temática do lucro arbitrário então o que vejo então vejo da possibilidade do auto-arbitramento e queria nessa primeira fala encerrar com nessa primeira fala trazendo até um exemplo um seguinte exemplo vamos imaginar que uma pessoa jurídica tem então ela esteja submetida a sistemática do lucro real porque no ano anterior a sua receita bruta foi superou a 78 milhões de reais essa hipótese no ano seguinte então sendo pessoa jurídica obrigatoriamente tributada pelo lucro real no ano seguinte ela não tomou nenhuma providência em relação ao imposto de renda não fez nenhum recolhimento o que significa não marcou a sua opção pelo lucro real trimestral anual aliás a regra da legislação do imposto de renda da lei 9.430.96 é que o IRPJ como regra a sua apuração trimestral facultada ao contribuinte tributar na apuração anual desde que recolha as estimativas desde que faça o recolhimento estimado então essa pessoa jurídica no ano seguinte não recolheu estimativa não fez balanços trimestrais e no final do exercício tem um balanço do 1º de janeiro de 31 de 12 numa situação dessa em que vem o fisco e se depara com essa empresa que tem contabilidade com a apuração de balanço só em 31 de 12 que não fez recolhimento de estimativas o que cabe o fisco fazer diante dessa hipótese a pessoa jurídica estando obrigatoriamente submetida ao lucro real ela devia ter balanços trimestrais que é a regra porque o anual é opção anual é opção e ela devia marcar com recolhimento estimativa tanto que lá empresas obrigadas ao lucro real aquela que fez recolhimento por estimativa ela está na sistemática do lucro real nessa hipótese vem o fisco que vai fazer o arbitramento o arbitramento é trimestral e ela não tem balanço trimestral vai o fisco fazer o arbitramento trimestral poderia ela se antecipar e fazer o arbitramento trimestral porque é para o arbitramento basta conhecer a receita ela conhece a receita ela não conhece o resultado trimestral mas ela conhece a receita é perfeitamente possível que assim o fizesse a meu ver a propósito tem um julgado que tem esse tema no CARF é o acordo 1302 001747 nesse acordo relatora a nossa querida amiga e competente Edeli Pereira Bessa que é contribuinte da fazenda relatora dizendo o auto é uma hipótese auto-arbitramento o auto-arbitramento feito pelo contribuinte nessa hipótese está perfeito e não adianta querer o fisco vir com o argumento de que ele está se tirando proveito de uma situação porque ele tem contabilidade até regular só não tinha um balanço trimestral e não tendo o balanço trimestral fez o contribuinte o auto-arbitramento porque não tinha recolhido as estimativas e para voltar a recolher as estimativas as estimativas tinham encargo e se não fizesse tem a multa isolada pela falta do recolhimento da estimativa e o contribuinte fez o auto-arbitramento que foi convalidado nesse julgamento do CARF foi relatora a Ederi Pereira Bessa essa minha primeira fala coloco aqui com todo respeito a posição dos demais mas assim que entendo a organicidade e a harmonia ou se não se quer essa iniciativa do contribuinte se revogue o dispositivo porque como regra o arbitramento sempre foi não pode ser medida punitiva não é liberalidade do físico e também não pode ser medida condicionada isso também está claro na jurisprudência arbitros desde não não tem arbitro não tem volta aquele arbitramento se analisa a certeza ou incerteza daquela daquela modalidade de lançamento obrigado Minatel eu ouso discordar em alguma coisa mas vou deixar logo nosso mestre Nathanael falar mas eu discordo de uma parte embora concordo com quase tudo maravilha Mery na próxima rodada começam os debates agora o Nathanael tem a palavra bom dia a todos bom dia aos meus companheiros especialmente as as minhas meninas Elid Mery Elbe meu mestre Minatel Mery estava preocupada achando que não tínhamos muito muito assunto e eu estou vendo que o tema ainda desperta muitas inquietações e o Minatel fez algumas colocações que de fato nos põe a refletir e desde a primeira fala eu vi que invocou-se invocou-se primeira necessidade de não se perder de vista a unidade do ordenamento jurídico ou seja que dele se extrai aquela velha máxima que não existem antinomias no ordenamento jurídico na interpretação e aplicação da lei eu tenho que tirar as eventuais perplexidades existentes as eventuais antinomias as lacunas legislativas que existem em muitas então cabe ao intérprete e aplicador do direito olhando o ordenamento a sistematicidade a organicidade dele tentar compor as eventuais normas de tributação e mais do que isso buscando nos velhos preceitos da lógica jurídica ter em mente o princípio da não contradição do terceiro excluído ou eu sou ou não sou ou eu estou ou não estou eu não posso estar na hipótese para um fato e estar fora da hipótese para outro isto é relevante no ponto que o Minatel levantou que se ele não tivesse levantado levantaria eu a problemática da distribuição de lucros e dividendos isentos tanto ele e o Mery e o Minatel disseram que arbitramento é uma das hipóteses prevista primeiro no Código Tributário Nacional e segundo na legislação mas todos foram conformes ao dizer que a regra de tributação cogente para o contribuinte e claro para a administração tributária é o lucro real lucro real inclusive trimestral o anual é uma opção dada pelo contribuinte dada em razão da manifestação de certas condições aliás Mery no projeto no projeto atual se acabaria a anualidade e teríamos só o regime trimestral o que eu não acho de todo ruim muito pelo contrário mas não é disso que estamos tratando então a verdadeira regra de tributação é o lucro real o lucro presumido é uma opção desde que o contribuinte esteja diante de determinadas hipóteses primeiro ele tem que estar diante de determinadas hipóteses segundo ele tem que ter feito opção válida não feito opção vale o que? lucro real então o arbitramento e aqui também eu jogo a figura do auto arbitramento é uma figura residual ela vai ela vai acontecer se e quando estiverem presentes determinadas situações ou seja inexistência de contabilidade inexistência de livros etc ou seja a emprestabilidade de minha de minha de minha contabilidade e aí então eu não posso perder de vista que mesmo aí estou eu dizendo a vocês no auto arbitramento e aqui já estou falando do ato do contribuinte é um lançamento por declaração e aí Minatel e aqui ousando discordar do meu grande mestre embora o parágrafo primeiro ele esteja jogado lá eu não posso compreender o auto arbitramento senão nas hipóteses em que eu esteja obrigado a em razão da inexistência da contabilidade etc etc porque se não for isso aí lanço eu a minha primeira conclusão o contribuinte faz o auto arbitramento mas ele tem a contabilidade pode o fisco a meu ver na revisão do lançamento descaracterizar o lançamento feito pelo contribuinte o auto arbitramento e lançava no correio então o auto arbitramento ele não é uma e aliás a Elid disse muito muito bem disse uma opção legal no sentido de que eu tenho o direito de e o fisco nada pode fazer no auto arbitramento entendo eu tem que estar presente as situações características que levem o fisco ao poder dever de ter que arbitrar e aí então o contribuinte vem e promove o auto arbitramento e aí também estou concordo com o Mary Elby e no nosso tempo de velho conselho de contribuinte a ajuda de prudência era pacífica o contribuinte em qualquer circunstância ele pode fazer o digamos o auto arbitramento mesmo não conhecida receita hoje eu diria que com os SPED no ECF com os reportes que o contribuinte faz ao fisco municipal ao fisco estadual é quase que impossível a não ser nos pequenos negócios a circunstância que eu não tenha receita bruta conhecida e tendo a receita bruta conhecida a hipótese de auto arbitramento é indiscutível mas mesmo na hipótese que vamos imaginar que eu não tenho receita bruta conhecida e portanto eu tenho que me valer daquelas outras hipóteses o contribuinte poderia fazer o auto arbitramento por que não aliás se o fisco viesse antes ou vier depois o que que ele vai fazer ou o que ele teria que fazer arbitrar porque essa seria a medida que a jurisprudência dizia a meu ver corretamente a medida extrema porque eu não posso mais lançar o que de direito que seria o lucro real então ora por que não auto arbitrar e não podemos esquecer que pós constituição de 88 e agora muito mais com as novas regras da lide com a nova lei com as leis de inovação econômica plasmou-se no direito sobretudo como regras de interpretação a aplicação da razoabilidade da proporcionalidade e de que a decisão ela tem que ela tem que se adequar ao meio aos fins a que ela se destina então se o contribuinte fez aquilo que a administração pública faria se estivesse no 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 seu lugar ora meu Deus você vai desfazer então o ato do contribuinte para depois fazer o mesmo que o contribuinte fez e aí aplicar a a multa de lançamento de ofício nada mais contraditório nada mais ofensivo do que a moralidade do que os princípios do que as regras de proporcionalidade e razoabilidade agora e aí focando na questão do possível planejamento tributário no ato do arbitramento aliás aqui também voltando um tema o arbitramento de custo que a Elide bem colocou e que ainda existe não tem nada a ver com o arbitramento de lucro o legislador ele disse contribuinte você pode ter pode e deve o teu custo integrado e coordenado com o restante da escrituração se tendo ele é o que vale ah você não tem então faça o arbitramento de custo segundo as seguintes regas matéria-prima 70% do custo produto acabado 80% enfim não lembro as regras mas isto é um arbitramento de custo eu me lembro Minatel foi um autodifração até relevante e defendido por um grande escritório que a fiscal ela vinha muito bem querendo entender o custeio da empresa foi 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 e ela falou olha o teu custo não é integrado e coordenado é a conclusão dela aí ela lançou ela arbitrou o lucro e veio essa empresa um dos grandes ter o maior escritório do Brasil fazendo uma defesa feroz tentando provar que o arbitramento do lucro fora indevido tentando provar que o custo dela era integrado e coordenado minha decisão no que eu fui acompanhado por todos os pares o lançamento está equivocado eu não preciso nem olhar as razões que sustentam se em discussão estava o arbitramento do custo o que deveria a auditora fiscal ter feito é arbitrar do custo e não arbitrar do lucro então o lançamento ele é é nulo porque tem erro na tipificação erro na qualificação então mas voltando então e aqui sacando o princípio da não contradição do terceiro excluído se eu fui para o auto-arbitramento porque eu não tenho contabilidade eu não tenho escrita que suporte a contabilidade então ela não existe para todos os efeitos de direito porque se ela existe o fiscal pode ir lá e revisar o lançamento artigo 150 e aqui então nós voltamos a questão do lucro dividendo distribuído porque se eu não tenho contabilidade eu não tenho lucro dividendo contábil então o lucro dividendo a meu ver passivo de distribuição com o que eu concordo eu até tentei achar porque eu sei que Marise escreveu também sobre esse assunto é o lucro apurado segundo as regras de arbitramento qualquer outro valor que eu venha que eu venha distribuir eu caio na regra geral da lei 773 eu tributo como rendimento como outros rendimentos e aplico a tabela assalariada quero eu dizer eu não posso dizer ao fisco que não tenho a contabilidade portanto meu autoabitamento é válido mas também dizer ao mesmo fisco eu tenho sim contabilidade para efeito de distribuição do lucro dividendo não me parece possível isso então em resumo para ir aos debates o autoabitamento é uma faculdade atribuída ao contribuinte sim e aqui Minatel usando discordar do meu mestre desde que presente as causas de arbitramento o contribuinte pode ir para o arbitramento do lucro ou autoabitramento use-se essa expressão mesmo nas hipóteses em que ele não tenha contabilidade se é o caminho que o fisco obrigatoriamente teria que percorrer por que não ele se antecipar e já calcular e pagar o tributo ou o fisco rasgaria o que o contribuinte fez e depois faria a mesma coisa e lançaria a multa de lançamento de ofício não me parece que ele com os valores que temos em torno do ordenamento mas tendo em conta o princípio da não contradição ou do terceiro excluído se eu fui para o arbitramento eu não tenho contabilidade se eu não tenho contabilidade eu não tenho lucro apurado lucro de dividendo apurado conforme essa contabilidade então a porção do lucro que superar o arbitramento ela deveria ser tributada só para encerrar estamos falando de arbitramento recentemente teve uma decisão a meu ver equivocada da Câmara Superior de Recursos Fiscais segunda sessão envolvia lucro presumido e o porção da tributação do dividendo isento o contribuinte tinha contabilidade e pagava o tributo conforme o regime de caixa regime de caixa não é regime contábil de apuração de resultado regime de caixa é uma regra fiscal somente fiscal para determinadas situações uma delas o lucro presumido eu posso estar no lucro presumido posso ter contabilidade diria eu devo e posso optar mesmo tendo contabilidade e portanto lucro regime de competência sendo aplicado para efeitos fiscais usar o regime de caixa a câmara superior de recursos fiscais disse que se eu escolho o regime de caixa eu não posso ter a competência para apurar o lucro ou o dividendo tive oportunidade Marcelo de um artigo publicado no controvérsias do com a Fipecaf e o IBDT comentar sobre sobre essa situação e criticar essa decisão mas aqui nós estamos falando de arbitramento esse é um outro tema é um outro tema que merece uma reunião também merece uma reunião lucro presumido e apuração de resultados mas como nós falamos aqui de lucro presumido etc eu me recordei então só para encerrar então eu concordo em gênero número e grau que o o autoabitramento é cabível mesmo nas hipóteses em que não haja receita vamos girar agora Nathanael já estamos um pouco atrasados deixa você concluir em um minuto em um minuto e tenho que a problemática está qual porção do lucro dividendo eu levo para casa e centro de tributação maravilha eu gostaria de ouvir meus pares eu sou aqui me coçando para me colocar deixa eu falar e aí olha então vamos inverter a Mary fala agora no máximo três minutos e a Elid fala depois a Elid pode falar um pouquinho mais porque ela falou menos de todos dessa a Elid fala bastante mas dessa vez ela foi a mais econômica ela tem ela tem um tempo maior para rebater e a Mary cada um de vocês três minutos agora é obrigada Marcelo olha brilhante as colocações aprendi mas eu discordo uma parte de Minatel e discordo uma parte de do Nathanael no seguinte Nathanael a gente concordou quase em tudo mas peraí com relação a Minatel eu já coloquei e repito o artigo 47 que diz o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando para mim ele não só se dirige para o físico é para o físico contribuir ora se eu tenho três hipóteses de tributação do lucro real presumido arbitrado a lei traz os requisitos lucro real sempre regra geral presumido é uma opção mas uma opção desde que eu tenho faturamento até 78 você vê que ele também dá requisito e o arbitrado diz eu vou poder arbitrar quando tiver contabilidade irregular escrituração esses são os requisitos que a lei traz e aí vem a minha discordância de Nathanael é uma opção legal ou seja eu posso usar como planejamento posso desde que atenda para o lucro presumido as características até 78 milhões e não me enquadro naquelas hipóteses que obrigam o lucro real e para o lucro arbitrado desde que tenha acontecido um desses fatos aqui contabilidade ou seja se eu estou com contabilidade legal regular perfeita acabada fiscal etc eu não não tenho um dos requisitos para o arbitramento igual eu não tenho se eu tivesse um faturamento de 8 milhões por presumido então essas estão as condições e essas condições do 47 é para o físico e para o contribuinte daí porque o paráculo primeiro fala que quando conhecida a receita bruta vai ser assim e quando for lançada de ofício e não conhecida a receita bruta assim só que eu não entendo eu entendo também que o contribuinte quando não conhecida a receita bruta poderá utilizar os mesmos parâmetros ou seria desproporcional desarrasado ele não poder fazer arbitramento se não conhece a receita bruta aí ele teria que esperar o fiscal ou o fiscal chegar e autuar de novo igualzinho a ele só para cobrar multa esse eu acharia um procedimento desproporcional desarrasado e realmente contraditório fora isso concordo em tudo que todo mundo falou obrigada maravilha Mary Elidia vocês que eu falei pouco o que eu fiz foi fazer uma introdução diante da nossa primeira discussão de que tinha pouco assunto então eu me limitei à introdução e da minha opinião depois a gente foi crescendo e vendo que nós temos muitos assuntos e eu estava preocupada também com o nosso assunto de tempo mas tendo ouvido todos eu queria fazer algumas manifestações primeiro em relação ao professor Minatel Minatel quando você faz a referência àquele parágrafo primeiro que você diz que ele é dirigido ao fisco e não ao contribuinte eu fiquei com uma percepção de que você se referia ao regulamento sobre a renda na verdade ele está contemplado na própria lei na 8981 ele não foi introduzido não sei se eu me equivoquei eu ia ouvir ele não foi introduzido na eventual regulamentação ele consta já da lei como matéria a ser observada e eu concordo integralmente que ele se volta aos dois lados e continuo entendendo sempre que o contribuinte pode usar ele pode usar desde que se enquadre naqueles elementos que o fisco também teria que se basear para poder utilizar o arbitramento e a razão é uma razão lógica da lei é como ponderou o Nathanael sobre questões de razoabilidade você não pode simplesmente impedir o contribuinte e depois chegar no mesmo cálculo com uma única uma única virtude entre aspas imputar uma multa essa que seria a razão então esse daí eu acho que é um primeiro tópico interessante eu só queria fazer o comentário que não ficou claro para mim se vocês reveriam o regulamento a lei mas eu queria só dizer que vem na própria lei esse comando mas por isso que eu entendi que ele era dirigido aos dois também então acho que é perfeito fazer não vejo nenhum problema a segunda questão da América ela trouxe as outras opções que não são a da receita da receita bruta eu tendo não tratei dela mas eu tendo a achar que a razoabilidade também na sua na sua conclusão embora a norma fale apenas de receita eu fico sempre com uma dúvida quando eu penso nesse assunto Maria a gente pode alguém mais pode desenvolver como o contribuinte faria se ele seguiria a própria ordem descrita na lei porque a lei tem uma ordem ela tem uma ordem que vai ativos passivos enfim fornecer uma série de elementos eu imagino que em se concluindo que é aplicável também o exercício do arbitramento com base nesses outros elementos imagino que a gente deveria aplicar os mesmos elementos que o Fisco faria acho que existe uma ordem a ser seguida assim eu eu entendo então mas eu nunca pensei muito nesta possibilidade para falar bem a verdade sempre fiquei muito atenta na receita mas me parece irrazoável também seu argumento eu acho que ele é importante interessante com relação também ao Nathanael não tem nenhuma divergência com ele acho que aqui todo mundo concluiu que há uma possibilidade nós estamos concluindo pela possibilidade com nuances uns mais abertos outros menos com relação ao Nathanael a referência que eu fiz ao custo integrado Nathanael não é porque o custo integrado levasse um arbitramento é porque quando saiu também o custo integrado das primeiras discussões é se a gente podia usar aqueles elementos e arbitrar o custo e pelas mesmas razões todas expostas isso foi aceito sempre porque não caberia depois o fisco vir e te imputar a mesma coisa que você poderia ter feito antes agora eu fico só com algumas dificuldades diante da nova legislação que é a questão da distribuição de dividendos porque eles estão submetidos a todas as regras que eram do lucro real então todo mundo está no mesmo balaio então a questão do que é que vai ser tributado de vez que eu não tenho contabilidade só pode ser aquele lucro que o fisco apurar porque não existe outro me parece que não há outro eu não sei como é que a gente pode se opor a isto então na nova legislação se prevalecer essa norma me parece que seria aquilo que o fisco puder apurar não tem outro caminho que o contribuinte possa opor ou dizer eu tenho a contabilidade a parte isso acontece muito quando no lucro no lucro presumido eu não preciso ter contabilidade para fins fiscais mas eu tenho que ter contabilidade para fins societários todo mundo tem contabilidade então nesse caso acho que não se poderia exigir é pressuposto que ele não tem contabilidade para fins societários de vez que ele também não tem para fins fiscais se exigir que pudesse haver outra base de tributação dos dividendos eram só esses o que eu queria trazer a mais mas eu acho que a gente aprendeu bastante a despeito de tratarmos o começo que o tema era não vou falar um tema menor ao contrário nenhum tema menor mas é um tema que daria menos discussão a gente vai aparecer e com a tributação do dividendo deve crescer ainda o assunto teremos mais oportunidades certamente verdade Elidia e a ideia da PET foi justamente essa colocar essa nossa reunião esse nosso encontro lá na biblioteca de eletrônica no canal para quando as pessoas tiverem o problema que de mexe aparece terem lá onde buscar informação agora com a palavra o professor Minatel professor Minatel e aí eu aproveito até eu perguntar para o Minatel se esse julgado que a relatora foi a Adeli esse julgado se você puder repetir o número dele Minatel seria estou me pedindo aqui e foi nesse julgado que que se autorizou a distribuição de dividendo também ou não só para eu ir para não tá entendi ok nesse nosso arremate aqui então deixa eu já cumprir a tarefa esse julgado é o acórdão um três zero dois zero zero um sete quatro sete um três zero dois zero zero um sete quatro sete ele é de dezenove de janeiro de dois mil e dezesseis e que a relatora é a Adeli Bessa nesse julgamento só se convalidou um auto-arbitramento feito pela pessoa jurídica que o fisco foi lá e não considerou e tributou a empresa pelo lucro real porque ela tinha um balanço anual só isso e aí ele fez um auto-arbitramento que é trimestral e não tinha balanços trimestrais então aqui entra aquela exatamente a hipótese pode o fisco optar pelo contribuinte porque o anual é opção do contribuinte e nessa hipótese não está em jogo aí os dividendos a tributação dos dividendos só a tributação da pessoa jurídica eu realmente fiz referência à lei é na lei não ao regulamento do imposto de renda o paráculo primeiro está lá na lei que quando conhecido eu só fiz referência que o paráculo primeiro ele não coloca aquela locução aquelas condicionantes que estão no regulamento talvez porque seja parágrafo é assim que interpreta a jurisprudência o parágrafo por ser parágrafo ele está inserido no contexto da norma do CAPT e eu e aí que eu a minha discordância só que respeito as demais posições é que aqui não tem técnica legislativa aliás a nossa técnica legislativa hoje é sofrível nós temos uma norma a lei complementar que diz como redigir norma jurídica mas ela é ignorada então eu vejo que tem aqui um pecado legislativo porque diferentemente do que enxerga Miriel ela vê que no CAPT do 47 diz que o comando está voltado a ambos ao contribuinte ao fisco e eu vejo que como arbitramento como regra é imposição do fisco eu vejo a regulamentação de condutas do fisco todas as hipóteses em que o fisco compulsoriamente deverá arbitrar e só para concluir em relação nós concordamos bastante coisa mas eu quero lembrar o seguinte o arbitramento não é só diante da inexistência ou desqualificação de contabilidade a contabilidade pode estar perfeita mas falta outras condições exemplo para uma empresa de factory que optou indevidamente pelo lucro presumido e ela tem contabilidade perfeita e será arbitrada porque ela não tem contabilidade trimestral ainda que se queira ela tem que apurar o lucro real mas o lucro real é trimestral e ela não tem balanços trimestrais então não é só diante de ausência de contabilidade que vem o arbitramento e aí portanto que eu digo que inclusive o lucro que está lá na contabilidade diante de uma hipótese que o fisco arbitrou ou diante de uma hipótese de auto-arbitramento se a contabilidade não foi questionada é por outras hipóteses o lucro lá previsto é passível de distribuição se não houve óbice rejeição da contabilidade é assim que vejo e tem hipóteses em que o arbitramento não foi pela desqualificação da contabilidade como exemplo que dei da empresa de facto é um balanço até auditado contabilmente sem nenhum vício mas que não podia ser lucro presumido é e o que você está trazendo aí Minatel é também eu tive um caso de um contribuinte que tinha contabilidade normal porém ele não entregou ele não fez o F conte e me parece que não tinha o livro razão e aí ele se auto-arbitrou a Receita não aceitou autuou lançou pela diferença e no CARF ele teve êxito é um caso que eu tenho inclusive eu não tenho agora aqui o número dessa decisão então só para corroborar com o que você está falando pelo menos na pesquisa que eu tenho feito eu tenho visto vários casos de que o camarada tem contabilidade mas ele não tem um livro ou o laluro ou ele estava no trimestral e não fez balanço trimestral ou ele não entregou na época lá do F conte que o F conte nem existe mais mas enfim maravilha olha só pessoal a gente já está no finalzinho já vai dar 10h40 eu vou passar mais dois minutos para cada um de vocês fazerem as considerações finais se quiserem debater um com o outro discordar ou fazer mais algum comentário está tranquilo nós temos mais oito minutinhos não pula o Nathanael ele tem que fazer as últimas considerações para depois você dar os dois minutos me perdoa eu errei aqui eu errei feio me perdoa Nathanael é com você não não tem não tem problema o debate está está muito bom está está excelente e eu acho que a divergência maior nossa está com relação talvez a distribuição de lucros ou dividendos ou o que eu posso ou não arbitrar aí então eu eu repito se eu tenho contabilidade e autoabitrei o fisco pode ir lá pode não ele deveria ir lá e lançar com base no lucro real a jurisprudência do CARF desde os velhos tempos do velho conselho de contribuintes Marcelo era sempre no sentido de que embora o contribuinte não tenha feito determinadas obrigações acessórias formais se ele tem a contabilidade então não era cabível o arbitramento ah esqueci de não tem o laluro escriturado mas tem a contabilidade agora esqueci de disparar o FSD ou FT ou enfim o que quer que seja mas eu tenho a contabilidade não é cabível o arbitramento e se não é cabível o arbitramento então minha contabilidade é boa se ela é boa eu posso distribuir o lucro ou o dividendo aliás eu sequer deveria ser arbitrado o único ponto que eu me pego realmente é se eu fui para o arbitramento é porque eu não tenho a contabilidade a fiscal poderia eu dizer que ah mas eu tenho uma contabilidade gerencial ou comercial para distribuição de lucros ou dividendo que nem nessa hipótese da Edeli eu honestamente conhecendo a Edeli se tivesse em causa a própria também a tributação de lucro ou dividendo eu não sei como ela julgaria aliás para quem está nos ouvindo Edeli tenho para mim é uma das melhores conselheiras do quadro da Receita Federal que tem muitos o que ela julgou era e aí concordo com o julgamento dela evidentemente se eu não poderia ter feito a opção pelo lucro anual pelo lucro presumido não fiz opção alguma e tem um balanço anual eu teria que ter sido teria que ter havido o arbitramento a não ser que fosse possível menatel isso também isso não se discutiu apurar o lucro real trimestral e portanto lançar pelos sistemas que eu tenho que se tem hoje de informática se você apurou o balanço anual é muito provável que você extrai os balanços trimestrais sem maiores problemas talvez esse devesse ter sido um caminho percorrido pelo físico mas fica a questão e aí eu gostaria de entender a discordância de Mary Ob quanto a mim porque ela é tão brilhante que eu não consegui alcançar onde foi que eu errei mas para mim a questão é considerando o princípio da não contadição do terceiro excluído se eu não tenho contabilidade então eu não tenho base para distribuição de lucros ou dividendos senão até a porção daquilo que foi objeto de tributação só uma intervenção se vocês me autorizarem aqui para eu aqui apenas corroborar um pouco com o que o professor Minatel falou essa decisão eu achei aqui está no powerpoint então vejam só opa acho que eu passei errado volta aqui olha só auto-arbitramento né auto-arbitramento auto-arbitramento do lucro cabível escrituração contábil insuficiente para apuração do lucro real anual lançamento com base no lucro real improcedente o imposto devido no ano-calendário será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a escrituração é que estiver obrigada o contribuinte contiver vícios erros ou deficiências que a torne imprestáveis para determinar o lucro real lançamento se acelerar o lançamento decorrente segue a sorte do lançamento principal muitas vezes a emenda ela não ela não traz exatamente o que aconteceu né então eu coloquei aqui um resuminho deixa eu pegar aqui pronto lá embaixo nota no caso em específico o contribuinte não escriturou os livros razão de inventário e o lalur como também não transmitiu a F. Conte obrigatório na época razão pela qual no voto vencedor o julgador decidiu por dar provimento ao recurso voluntário alegando que tais omissões seriam hipóteses perdão seria seria o hipótese suficiente que a considerar a contabilidade do contribuinte a considerar a contabilidade do contribuinte passível de alto arbitramento a luz do disposto do artigo 47 bom é só esse comentáriozinho que eu que eu trago e olha engraçado né ele tinha contabilidade a escrituração contável mas só que ela tinha vícias porque não tinha livro razão não tinha livro é é é não tinha na Lur não entregou o F. Conte eu não sei se eles fizeram isso não sei se eles fizeram um planejamento aí eu não sei se eles fizeram de forma proposital como o STJ disse aqui que é ele usa uma expressão né é ele que constitui conduta torpe né a criação de condições não sei se eles fizeram isso eu só sei que aconteceu eu só sei que foi assim né aquela piada só sei que foi assim foi 5 a 3 e o o o caso transitou em julgado mas Mary Elby ia fazer agora os comentários os últimos 2 minutos não é isso cada um veja eu só gosto de lembrar na questão do 47 em nenhum momento ele veda o contribuinte né isso é que é importante se não é vedado é permitido então Nathaniel disse que não tinha entendido é porque eu entendi que você falou Nathaniel que não seria uma opção legal do contribuinte pra mim é é uma opção legal desde que preenchido os requisitos e aí esses requisitos estão no 47 e volto a afirmar que o contribuinte poderá utilizar como planejamento ou seja se ele não tem condição de apurar o lucro real ou falta o lalô ou falta o razão ou veja a falta do lalô já é suficiente e aí vem a questão da distribuição de lucros que qual será o lucro se ele não tem contabilidade vai ser o próprio só o lucro arbitrado não pode ser mais né agora se ele tem contabilidade contábil digamos assim mas não tem contabilidade fiscal ele não teria como apurar esse lucro pra ser distribuído a mais por quê? porque aí se ele tiver o requisito do fiscal eu entendo que ele já não teria mais o requisito necessário pro auto-arbitramento tá pra haver uma distribuição maior então ele teria que demonstrar qual é verdadeiramente o lucro fiscal dele que não é o contábil pode ser igual mas dificilmente é maior ou menor tá então eu entendo que o lucro no lucro arbitrado o lucro a ser distribuído será o lucro o percentual aplicado sobre sobre a receita bruta salvo se ele tiver os registros fiscais do LALU e digam qual é o lucro dele e aí no caso foi por outro motivo ele não podia optar pelo presumido e optou etc pra poder chegar nesse valor mas foi muito interessante Marcelo agradeço a você abriu a visão né e fico contente quando eu penso quase igual aos meus mestres acho que pelo menos eu tô no caminho certo falta pouco né pra chegar nesse entendimento obrigado Marcelo parabéns por mais um evento e sempre importante com essa flexibilidade de informalidade da gente bater papo e trocar ideias obrigado a todos a alegria estar aqui com vocês amigos Elidio Tatanael e Minatel Elidio que é a última das considerações finais é muito interessante como eu reitero nós tivemos não tivemos divergências até mesmo quando a Mary Alba diz eu digo que não é uma opção legal ela fala não é uma opção legal se tiver ou cumprir os requisitos na verdade é a forma de falar né porque nós estamos falando exatamente das melhores coisas ou pode ser a oportunidade legal se tiver se é a opção ou se é a oportunidade eu acho que nós acabamos tendo mais convergências eu ouvi em alguns momentos aqui uma contabilidade fiscal que eu acho que depois da lei 2973 a gente não tem a gente tem uma única contabilidade societária e sofre os ajustes mas de qualquer maneira se o sujeito não tiver essa contabilidade societária ele vai entrar nas hipóteses de arbitramento e pode ser que ele não precise dessa contabilidade para fins fiscais como acontece com o nosso lucro presumido hoje em dia eu posso não ter passo porque todo mundo tem contabilidade mas tem uma questão que a gente não vai ter tempo para discutir hoje e que eu eu sempre me intriga é a possibilidade de ao longo do processo o sujeito conseguir montar uma contabilidade eu começo sendo autuado mas eu depois consigo montar eu já vi desses 11 do CARF que dizendo que não se ele obteve depois agora eu não sei se no judiciário aí deixa a dúvida para a gente tratar uma outra vez se o fato de eu ter conseguido depois demonstrar se isso seria suficiente para derrubar qualquer tipo de contestação me parece que seria extemporânea mas só gostaria de deixar que eu posso estar fazendo a prova de que eu tinha condições de fazer mas não fiz a tempo então era só uma outra dúvida para ficar com uma outra oportunidade vamos lá obrigado Marcelo tudo de bom para todos obrigada pela companhia foi ótimo obrigado Elid nós é que agradecemos Minatel ok é só para despedidas e agradecimento esses encontros são sempre oportunos eu aprendo bastante vi que hoje nós tivemos quase que convergência em quase tudo que é desse em alguns pontos aqui que eu fui aqui o o Marco Aurélio de Mello que fiquei aqui com um voto único mas eu continuo vendo o artigo 47 dirigido ao fisco para o primeiro dirigido ao contribuinte e quando dirige lá o contribuinte o para o primeiro estou fazendo a leitura dele aqui quando conhecida a receita bruta o contribuinte poderá então vejo aqui sim faculdade e o legislador colocou uma única condição nessa faculdade conhecida a receita bruta está aqui a condição colocada e esse é o nosso ponto só de de pequena e divergência e quero agradecer essa oportunidade a Pet ao Marcelo e aos meus colegas de estar presente ainda que de forma virtual mas foi oportuno pelo menos revê-los que já estou com muita saudade daqueles encontros que nós acostumamos ter aquele calor humano aí presente muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade obrigado Minatel acho que em breve vamos estar todos juntos Natanael eu fico feliz de ter ouvido Mary Helb falando porque se ela não falasse eu não dormiria minha vida viraria um tormento como contrariar a Mary sem saber exatamente porquê mas a Elide já me salvou é apenas uma questão de dizer quando eu falo não é propriamente uma opção porque verdadeira opção é o lucro presumido eu diria que o lucro arbitrado é uma válvula de escape mas não tem problema não temos divergência quanto a isso Mary então eu posso dormir tranquilo e quiçá se precisar é só usar se precisar é só usar e quiçá irmos a Pernambuco a Recife e tomar uma caipirosa ao ensejo de um encontro lá Marcelo presencial vai ser ótimo vai ser ótimo vai ser ótimo bom acho que todos falaram olha eu só tenho que agradecer a professora Elide pelo tempo despedido o professor Minatel a professora Mary Elbi o Nathanael Martins obrigado aí imensamente por vocês terem passado um pouco do conhecimento de vocês da experiência de vocês obrigado principalmente para vocês que estão nos acompanhando ainda aí no no YouTube que vão assistir esse vídeo na modalidade gravada um abraço a todos né e se cuidem continuem se cuidando beijão tchau tchau um abraço um abraço